Olha a noite desse domingo a equipe da Polícia Militar, Força Tática, fazendo a apresentação aqui nesse momento na delegacia regional aqui da cidade de Bacabau. De acordo com as informações, o rapaz aí estaria ameaçando os familiares dele lá na área do bairro Alto da Assunção. E aí ele tá chegando aqui nesse momento aí. O senhor botou mesmo a cabeça da criança lá? Não, não. Por que o senhor tava lá com essa faca? Ameaçando lá seu familiar? Não, não. O senhor ingeriu bebida alcoólica? A minha irmã... O senhor bebeu? A minha irmã que procurou conversa comigo. O senhor partiu pra cima dela? Eu não tenho esse tipo de coisa comigo. O senhor partiu pra cima dela? Não, não, não. Eu não partiu pra cima de ninguém. E a faca? Por que você queria essa faca? A faca é da cozinha lá, senhor. É da cozinha. Aí tu pegou lá na cozinha. Eu tava cortando lá um tomate. Iniciou essa confusão por que lá, senhor? Não era. Eu não tenho nada com isso. E aquele sangue lá? Era sangue ou era tomate? Oi. Põe essa abraça aí. Eu, minha irmã? Ah, ela me mordeu? Olha aqui, ó. Ela deu uma mordida. Aí o senhor revidou. Oi? O senhor revidou. Não. O meu irmão que chegou e tirou ela de mim. Você tem essa briga lá, senhor? Não, não, não. E esse sangue lá? É o trabalho de prender aqui. Olha aí a arma branca que foi encontrada aí de posse desse cidadão que tá sendo apresentado aí. Ele estaria com essa arma, utilizando aí pra ameaçar e tentar atingir um dos seus familiares lá na área do bairro Alto da Assunção. A gente traz todos os detalhes pra você, a sua equipe da TV Difusora, trazendo todas as informações na noite desse domingo. Nós somos informados via Popó, que no bairro Alto da Assunção, haveria um cidadão lá, um indivíduo, bastante embriagado, que estava de posse de uma arma branca, tipo faca, mesmo teria tentado contra a vida da sua própria irmã e na oportunidade ele teria feito um ferimento na cabeça de uma criança. na qual essa criança é filha de uma prima dele, do indivíduo conhecido como Teodoro.